Música Olá a todos, esse é o Swing Channel TV falando do último dia de natação aqui nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. E o destaque foi Michael Phelps, ele conseguiu a sua 28ª medalha, a 23ª medalha de ouro, dessa vez com o realizamento 4 por 100 medley. De certa maneira, era uma medalha fácil, o time norte-americano era favorito. E já na passagem dos 100 metros do lado de costas, Brian Murphy marcou 51-85, novo recorde mundial. Verdade, depois o Cody Miller, o nadador de peito americano, que foi medalhista na prova individual, caiu contra o Adam Pitch. O Adam Pitch é impossível ganhar dele, ele fez 56 de parcial muito forte, mas depois o caldo botou a ordem na casa, fez 50-33 e garantiu a vantagem para o Natanada em fechar e os estadunidenses também bateram o recorde olímpico dessa prova. A medalha de prata ficou com a Inglaterra e o bronze foi com a Austrália. O Brasil teve uma alteração da eliminatória para a final. No lado do peito, nadou o João Gomes Jr. e terminamos na sétima posição. Era tudo que o Brasil conseguiria fazer nesse revezamento. É verdade, é uma prova muito forte, um nível técnico muito alto, mas o Brasil ali, no canto, também conseguiu concluir essa Olimpíada, mas sem uma medalha. Já que a Etienne também, hoje disputou uma final, ficou na oitava posição, um 50 livre, uma prova, uma zebra, vencida pela dinamarquesa Blume. Primeira medalha dela em grandes eventos internacionais. Vale lembrar que o revezamento 4 por 100 medre feminino, quem venceu foi os Estados Unidos, ganhando a milésima medalha de ouro na história dos Jogos Olímpicos. Uma marca para se comemorar e a natação norte-americana merece respeito. A natação não veio como favorito aqui, a Austrália era favorito, acabou tendo um show. A Austrália ficou na segunda posição e a Hungria na terceira no quadro geral de medalhas. Só uma curiosidade, os Estados Unidos tiveram 33 medalhas em 32 provas, uma média de mais de uma por prova, que mostra o domínio dos americanos aqui no Partido Olímpico. Ainda teve a prova dos 1.500 mestrado livre, vencida pelo italiano Gregório Paltrinieri, ele era o favorito. Em quarto lugar, ficou o norte-americano Willy Mowitsky. Ele que irá ser adversário de Alain do Carmo na prova de maratona aquática que acontece na próxima terça-feira. Esse foi o Swing Channel TV falando do último dia de natação aqui no Rio de Janeiro e a equipe Swing Channel nos Jogos Olímpicos tem o apoio da Bormai. Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a Swing Channel TV. Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2016. Tivemos mais provas legais, mais provas emocionantes na natação. E eu estou aqui com o Guilherme para falar sobre os 50 metros livres do Anthony Irving, que acabou sendo um, talvez, inesperado campeão dessa prova, Guilherme. É verdade. O Anthony Irving, que no começo do ano, mudou de técnico. O Anthony Irving estava muito desmotivado, ele estava sentindo que ele estava perdendo o lugar na seleção americana.